Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é o teu nome que eu chamo